Olá, boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro. Estamos aqui em mais um Vozes Livres, videocast, podcast feito com uma parceria entre Fundação Mauro Campos e Marielle Franco e a Rede Livres. Sempre aqui para falar das vozes que já gritam por outra economia possível e hoje não vai ser diferente. Antes de eu anunciar o papo do dia, eu já peço para você, solidário ou solidária que nos assiste, para curtir, compartilhar, divulgar o nosso programa neste capítulo especial. E tcharam! O que temos hoje? Vamos discutir finanças solidárias. Pois é, num país onde os lucros dos bancos são máximos, são maiores que em qualquer lugar do mundo, por que as finanças solidárias são importantes? A gente sabe que nesse tempo, ao mesmo tempo que os bancos estão lá lucrando para caramba, a gente está fazendo as nossas operações econômicas dia após dia, trabalhadores vendendo, trabalhadores comprando, mas tem uma exploração invisível aí. Máquinas, maquininhas de cartão de débito, de crédito, as próprias bandeiras de cartão e os bancos ganham taxas, taxas de juros, taxas por serviços. É muita grana saindo da circulação de dinheiro entre trabalhadores. Então, a gente está aqui para falar sobre isso. Itaú, Bradesco, lucrando aos montes, quando, na verdade, a gente poderia ter sistemas solidários que trariam desenvolvimento local. Pois, quando um trabalhador compra de outro trabalhador que está vendendo, uma grana ali está escapando para outros lugares. 3%, 4%, 5% é o que muitas vezes as bandeiras de débito de crédito tiram. Mas não sou eu que vou esplanar todo o Paranauê aqui, não. A gente tem duas pessoas muito especiais, vou chamar elas uma de cada vez aí para se apresentarem, mas já adianto que é galera que entende muito do assunto de cooperativismo de crédito e finanças solidárias. Então, a gente vai ter hoje aqui o Vitor Hugo Tonin, da Cressol e do Sindicato dos Químicos Unificados. Tonin, dá uma palavrinha aí de quem é você, de onde você vem, o que come? Boa tarde, bom dia, boa noite. Enfim, Guilherme, pessoal, meu nome é Vitor Hugo, sou economista, assessor dos químicos unificados e agora também assumindo a tarefa de trazer em parceria com os químicos os postos de atendimento e, quem sabe, construir as cooperativas de Campinas e Osasco vinculadas à Cressol Central. Muito prazer estar aqui com vocês. Bacana, Vitor. Já, já vamos conversar muito para complementar esse papo e para falar muito para a gente o que seria esse cooperativismo de crédito em meio ao sistema em que a riqueza não fica no local, não fica na cidade, ela é roubada para outros lugares, para os grandes centros financeiros. O que a gente faz em meio a tudo isso? Cooperativismo de crédito? Talvez, eu acho que é uma boa. Quem vai falar dele hoje para a gente aqui é o Hilário Antônio Tekzaki, diretor de formação da Cressol. Se apresente aí para a gente, um prazer tê-lo aqui, Hilário. Prazer é todo meu, saudação especial a vocês. Eu me chamo Hilário Antônio Tekzaki, eu sou diretor de formação da Cressol Central, SCRS, ou seja, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e eu faço cooperativismo de crédito já desde 2003, já desde inícios dos anos 2000, que foi mais ou menos o período que pouco antes ainda, né? Iniciou-se a Constituição de Cooperativas de Crédito Solidário, voltado para a agricultura familiar, especialmente no Paraná, depois vindo para Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. Nesta lógica, como você fala antes, que é de ir na contramão atual, do tradicional sistema financeiro, o qual leva toda a riqueza embora e explora muito. Então, o cooperativismo de crédito, ele vem nesta contramão para fazer com que os pequenos, os menores, na época, fora do sistema financeiro tradicional ou com muitas dificuldades de se incluir no sistema financeiro, a Cressol, né? Enquanto o sistema cooperativo de crédito solidário, vem para incluir essas pessoas, para dar um crédito mínimo para esses agricultores começar e ter condições de plantar, de investir em suas propriedades. Então, a Cressol, por muitos e muitos anos, ela foi especialmente para agricultores familiares e, a partir de 2015, 2016, para cá, apenas, que começou-se a ter, então, a condição de ter uma livre adesão, de poder também atender aos trabalhadores urbanos. Até então, era somente agricultores e, principalmente, agricultores familiares. Então, o crédito, né? O crédito por si só, ele desenvolve qualquer comunidade, né? E o sistema de cooperativas que construímos, né? No início, principalmente, nos pequenos municípios de até 10 mil habitantes, a sua grande maioria, ele tratou de disseminar, né? Ou seja, de transformar e usar as políticas públicas do governo federal, principalmente aqui o PRONAF, e levar para os pequenos agricultores, né? De diversos recantos, né? E isso a gente tem, ainda hoje, pesquisas aí e estudos do Banco Central, que apontam de que as cooperativas de crédito, elas chegam muito mais próximo das pessoas, né? Elas fazem um trabalho diferenciado e elas chegam aonde que o sistema financeiro tradicional não chega, né? Que são aqueles pequenos municípios onde que os demais sistemas financeiros não chegam. Então, a Cressol, as cooperativas de crédito, ela tem esse objetivo, né? Então, como é que, por outro lado, nós conseguimos fazer cooperativismo de crédito sem explorar o nosso associado, né? Então, nós dividimos as sobras no final do ano, nós somos um sistema que o associado discute os rumos da cooperativa e o associado, no final do ano, ele tem reembolso sobre aquilo que ele movimentou na sua cooperativa. Então, é possível, sim, aplicar taxas menores, né? Aplicar taxas mais acessíveis aos nossos associados, cobrir os nossos custos, as nossas despesas e chegar no final do exercício, ter a condição ainda de distribuir sobras, né? Com muita responsabilidade, sim, com muito cuidado com o dinheiro que é do associado, mas também poder chegar no final do exercício e distribuir as sobras, fazer com que o associado e que esta comunidade se desenvolva junto. Tudo que é captado no local, ali é reinvestido. Então, esta que é a importância do cooperativismo de crédito e ele chegar bem mais próximo e ele chegar aonde outras instituições financeiras tradicionais, por muitas vezes, ou quase não chegam, né? Então, é um pouco isso, né? Que a gente tem feito, né? De 2003, 2000, né? Um pouco antes, um pouco depois, através da organização sindical, é constituído esse sistema de cooperativas de crédito aqui no sul do Brasil. Bacana, Hilário, já nos apresentou aí um pouco, né? Do que é o cooperativismo de crédito. Queria aí chamar o Vitor, então, para dar uma complementada nesse debate. Vitor, como você vê as finanças solidárias aí? O que seriam elas? Não tem só cooperativismo de crédito também, não, né? Vai ser o foco aqui, mas queria que você trouxesse para a gente esse debate das finanças solidárias. É, eu acho que, para começar a discutir dinheiro, a gente tem que partir de alguns pressupostos, né, Guilherme? O primeiro, de que o dinheiro é um bem comum. Não existe o meu dinheiro, assim, a rigor, o seu dinheiro só é seu se você convencer outra pessoa de que ele vale alguma coisa, né? É verdade. E se as outras pessoas não aceitarem seu dinheiro, isso não adianta nada. Então, o dinheiro, o real, por exemplo, as moedas nacionais, são bens comuns. Ninguém constrói isso sozinho, né? É uma relação, né, também? Exatamente, é uma relação. Ele pressupõe que todo mundo aceite e acredite nele, né? E é muito interessante ver que, como o sistema financeiro, que está sustentado num bem comum, ou seja, numa mercadoria construída coletivamente, que é a mercadoria dinheiro, se tornou o principal mecanismo de dominação econômica e política. Então, se você pegar a lista dos bilionários do Brasil, você vai pegar ali mais da metade, dos dez primeiros ali, eles têm as suas riquezas oriundas, principalmente, do sistema financeiro, não produzem uma caneta, né? Nunca bateram cartão. Então, quer dizer, o sistema financeiro, que deveria servir para o bem comum, para dar suporte e apoio para quem produz e para quem trabalha, se transformou num sistema de dominação de quem produz e quem trabalha. Então, o que a gente mais vê é empresário, é trabalhador, é microempresário, é empreendedor, ficando refém de banco, em vez de ser o contrário que deveria ser, né? Porque o banco sozinho não produz nada. Então, as finanças solidárias, na verdade, não deveria ter nem o adjetivo solidário, né? Porque, se a gente for ser rigoroso, deveria ser as verdadeiras finanças, aquelas que estão para suportar, para apoiar os trabalhadores e os produtores. Mas, infelizmente, as finanças convencionais, as finanças hegemônicas, as finanças dominantes, o modo mais geral de se fazer finanças no mundo, se tornou tão fora do que deveria ser que a gente precisou dar um adjetivo para aquilo que é o nosso objetivo, que é construir uma alternativa financeira que execute as tarefas que são fundamentais nas finanças, né? Execute meios de intermediação financeira, realize apoio de crédito, ofereça serviços bancários, enfim. E, para isso, obviamente, não vai ser só uma, não existe só uma iniciativa, né? Existem várias iniciativas, existe a iniciativa dos bancos comunitários, existe a iniciativa dos fundos rotativos solidários, enfim, existem inúmeras iniciativas, bancos de horas, a economia solidária é uma economia que acontece, né? Então, assim, existem várias iniciativas, experiências que podem ser sistematizadas num conjunto, né? Porque as nossas necessidades financeiras são muitas, às vezes uma iniciativa só não resolve, então a gente precisa articular com outras iniciativas. Acho que a grande diferença, a grande importância da cooperativa de crédito, das cooperativas, do cooperativismo de crédito é que ele está inserido nas finanças solidárias, né? Então, como princípio de construção de uma economia solidária, justa, sustentável, voltada para os seres humanos e para a natureza, e que no Brasil tem o mesmo, e na maioria das partes do mundo, tem o mesmo patamar de um banco convencional. Então, todos os serviços financeiros que nos deixam reféns, às vezes, do banco, a gente pode encontrar numa cooperativa de créditos, com interação solidária, não precisa ficar dando o seu dinheiro, esse dinheiro que é um bem comum, mas que está sobre a nossa propriedade, provisoriamente, ela não precisa ficar refém dos bancos comerciais que ficam explorando a gente, a gente pode colocar ele em outras alternativas. E a gente vem crescendo, né, Guilherme? Cada vez mais uma consciência crítica, nas grandes cidades, nos setores de renda média, uma consciência crítica de onde está colocando o seu dinheiro. Ah, meu dinheiro está nesse banco, está servindo para quê? Então, essas pessoas têm alternativa, sim. O cooperativismo de crédito com interação solidária é uma alternativa para você deixar seu dinheiro na construção de um lugar seguro que, de repente, remunere alguma taxa e que também seja sustentável, que construa um mundo diferente. É bem legal isso, Vitor. Eu concordo muito, porque a gente tem várias ferramentas, né? Talvez o grande público não conheça, mas a gente tem a moeda solidária, a gente tem o banco solidário, o banco comunitário, e tem também a moeda social, né? Moeda social ou solidária, né? Moeda local em outros lugares, né? Cada lugar se chama de um jeito. Mas como o papo aqui é cooperativismo de crédito, Vitor, vamos falar um pouco com o Hilário, eu queria discutir essa questão do cooperativismo de crédito. Quais seriam as grandes vantagens dele, o Hilário, né? Como uma ferramenta das finanças solidárias, quais que são as vantagens em relação às finanças capitalistas, capitalistas, digamos assim, né? As convencionais que a gente vê por aí. Pode trazer para a gente as vantagens que tem o cooperativismo de crédito, Hilário? É, um pouco talvez eu já abordei anteriormente, mas a gente vê as vantagens do sistema de cooperativismo de crédito solidário é de nós não onerar, né? Ou onerar muito pouco o nosso associado quanto a tarifas, quanto a taxas de juros e, principalmente, dar acesso às pessoas ao crédito. Há um talão de cheque, como já foi em alguns tempos, que hoje ele já quase não é mais usado, há uma conta, há ele ter condições de movimentar a sua conta sem ter nenhuma despesa, que hoje qualquer instituição financeira tem um alto custo, inclusive, para manter uma conta, para manter um cartão e assim por diante. Então, a gente vê o associado, já diz, é associado, ele não é como um cliente, né? Então, o relacionamento já, a relação já é diferente porque nós vemos as pessoas como associadas, como donas. Então, a gente precisa trabalhar da melhor forma possível para atendê-lo sem tirar o máximo de proveito no que diz respeito às suas finanças, não explorar. Então, acho que esse é um dos principais objetivos e uma das principais diferenças que é da atuação do cooperativismo de crédito solidário em relação ao associado. E aqui, em relação à comunidade, é de fato de fazer essa distribuição e essa ramificação do crédito em operações pequenas, né? Sem se preocupar com operações grandes e sim atender, ao invés de atender uma operação com um valor determinado lá de um milhão, por exemplo, como a gente conseguir atender 100 associados com um valor de 10 mil reais cada um. Então, é essa pulverização, né? Que é muito importante, que desenvolve as comunidades onde a gente atua, comunidades, municípios, né? Principalmente municípios de pequeno porte, como eu já citei anteriormente. Então, o objetivo principal e o foco da nossa atuação, ela precisa ser voltada para isso, de não ver o nosso associado como alguém que entra para dentro da cooperativa e nós queremos apenas tirar, tirar, ter sobras em cima dele. Então, nós precisamos... A Cressol tem esse olhar diferente, onde a Cressol quer atender ao máximo às suas demandas e a taxas acessíveis, né? E isso já é um grande diferencial, é onde que a gente acaba nessas pequenas economias de municípios pequenos, fazendo esta queda de braço aqui e onde a gente consegue beneficiar muito nossos associados. Então, tem esse olhar diferenciado de não ser apenas um cliente, mas, acima de tudo, um associado, um dono. Hilario, legal, cara. É interessante ouvir isso, né? Então, é muito difícil para um país concentrado no sistema financeiro, né? Como o Brasil, chegar nesses lugares menores, né? A gente vê que tem... O sistema privado domina e muito as finanças do Brasil, né? Tem países como o Equador, eu posso estar... Não estar acertando no número, mas é... Mais de 50% do crédito, né? Ou das poupanças do Equador, o Equador, por exemplo, está concentrado em bancos comunitários, em cooperativas de crédito, em coisas do tipo. Isso no Brasil ainda é muito concentrado, né? Então, você disse que tem um papel o cooperativo de crédito parecido com o que, por exemplo, tem os correios, assim, né? De chegar em pequenas cidades, em lugares menores. Estou certo? Está certo pensar assim? E aí, te volto a outra pergunta também. Quais são os desafios aí de chegar em centros maiores? A concorrência, os grandes bancos? Fala um pouquinho pra gente dessas realidades. Sim, sim, Guilherme. Exatamente. Esse é o desafio. A Cressol surgiu pra isso, pra atender esses pequenos municípios, principalmente, de economia, de agricultura familiar, né? Como eu falei, a Cressol surgiu por conta dos agricultores familiares e da necessidade de crédito pra esses agricultores familiares. Hoje, sim, o desafio é chegar em esses centros maiores e, nesses centros maiores, existe, sim, uma concorrência, uma disputa ou um domínio maior já por essas instituições financeiras privadas e até públicas também de maior porte, que pra Cressol, sim, tem uma dificuldade um pouco maior porque envolve tecnologia, envolve sistema, mas não que seja impossível, porque temos, nesses grandes centros, temos muitos e muitos trabalhadores de chão de fábrica que também são explorados da mesma forma que os nossos agricultores eram explorados e não tinham acesso a ter uma conta aberta, a ter um talãozinho de cheque, a poder movimentar a sua conta corrente. Então, isso nós temos muito presente nos grandes centros, né? Por mais que existe muitos e muitos, as estruturas desses bancos são grandes, mas a mudança que vem ocorrendo é um movimento de haver mais, digamos assim, de ir separando ainda mais e aí esses pequenos, esses trabalhadores que têm a sua renda menor, eles já estão sendo também isolados ou deixados de lado ou não conseguindo ter acesso ao que o banco oferece, porque também é muito custo e quem tem acesso ele é muito explorado. Então, o desafio ele continua e ele vai em encontro ao trabalhador urbano também, né? Embora para a Cressol, que é uma cooperativa até então sempre trabalhou o público rural, o desafio é muito grande, seja de tecnologia para nós poder chegar e outras, né? E a gente vai precisar estar superando porque também é um público diferente, as necessidades são um pouco diferentes também e a gente precisa entendê-los também e atendê-los também. Então, este é um desafio grande que vem, mas a gente vê a grande necessidade que está tendo, principalmente nesses últimos tempos onde há muitas instituições financeiras e acabam por deixar de lado esse público aí, né? Que é um público grande mas que tem uma renda um pouco menor, tem uma dificuldade, né? Enfim, e aí às vezes acabam até caindo nas financeiras onde o juro ainda é muito mais abusivo então é um tratamento muito desumano, digamos assim, né? É que se dá hoje em dia no sistema financeiro por essas, pelas grandes instituições financeiras principalmente. Pois é, Hilário, é um problema, é um desafio grande, né? O Pix veio aí, todo mundo aderiu, mas com certeza esse barato em algum momento deve sair caro, né? Nessa toada aí que eu queria envolver o Vitor de novo aí no nosso papo que a gente fez essa pergunta agora dos centros urbanos da dificuldade de acessá-los estou sabendo aí que o Vitor está nessa articulação de trazer a Cressol para esses centros aí, Vitor, fala um pouquinho para a gente desse processo. Pois é, Guilherme, a gente, nós estamos trabalhando com dois projetos, né? Implantação de dois postos de atendimento numa parceria entre Cressol e Químicos Unificados, Sindicato dos Químicos Unificados que tem presença em Campinas e Osasco e aí a gente há dois anos começou a sonhar, a construir esse sonho, né? A sonhar junto com a Cressol para fazer essa parceria, enfim, para viabilizar para que o público dessas comunidades, as pessoas dessas cidades também tenham essa alternativa, possam contar com essa alternativa. hoje a gente vê nos grandes centros a influência muito grande, a penetração muito grande das fintechs, né? Muitas dessas fintechs, enfim, com bases muito questionáveis, embora tragam uma inovação importante no sistema, né? Uma inovação tecnológica importante de atendimento e tal, mas com estruturas muito questionáveis, assim. Quando não estão vinculadas a bancos, algumas delas são muito deficitárias e dão muito prejuízo, né? E muita gente está colocando o seu dinheiro, assim, a sua capacidade de poupança nesse tipo de coisa. Então, a gente... E por quê? Porque elas estão oferecendo algumas coisas mais baratas, né? Simplesmente por isso, algumas taxas menores. mas a relação, a relação bancária entre lucro e entre cliente e exploração continua, né? Então, a gente vem tentando trazer, construir essa alternativa para esses dois centros de grandes cidades, né? Que é Campinas e Osasco. A gente começou esse processo faz dois anos, estamos às vésperas de começar o atendimento mesmo já, né? Enfim, estamos fazendo os últimos ajustes aí para, em maio, se tudo der certo, a gente começar a atender o público dessas cidades, claro, sempre mantendo o espírito do cooperativismo de crédito solidário, né? Nosso objetivo é estar aí bem enraizado nos públicos dessas cidades que precisam do sistema cooperativado, dos trabalhadores que estão sendo, além de explorados no seu dia a dia de trabalho, né? Além de explorados no chão de fábrica ou explorados no chão do asfalto, né? Esses trabalhadores deixarem pelo menos de ser explorados pelos bancos, pelas financeiras e poderem construir o seu próprio banco, a sua própria cooperativa de crédito, né? Essa é a questão democrática e participativa, ou seja, quem define os rumos da cooperativa de crédito, para onde ela vai, como ela deve seguir, como ela deve proceder, são os seus associados, né? Então, é uma possibilidade da gente fazer a construção de fato política comum do nosso bem comum que é o dinheiro, né? Que hoje é legado para a gente. A gente até estava falando disso outro dia, né? Eu até disse para ti, eu gosto um pouco, né? De assistir coisas sobre isso. Estava vendo um documentário muito bacana sobre finanças solidárias e já tem em vários lugares do mundo aí instituições, bancos solidários no sentido de que só emprestam para finalidades socialmente importantes, né? Então, só emprestam dinheiro de acordo com qual empreendimento, o que é que é empreendimento, o que é dinheiro, vai fazer com ele. E aí, você até me disse, né? Aqui no Brasil, muito menos que isso, já seria necessário, né? As próprias taxas mais baixas já seriam atrativas para estar indo para cooperativas de crédito, Vitor? Você continua com esse mesmo pensamento? Não, exatamente. No Brasil, a gente tem um sistema financeiro convencional, hegemônico, que ele é tão abusivo a nível de taxas, então, taxa de manutenção de conta, isso é completamente absurdo, né? É uma simples... Se quer a informação de que todo mundo tem direito a uma conta corrente gratuita, a gente tem, que seria a tarefa do Banco Central promover essa divulgação, né? Qualquer banco é obrigado a dar uma conta corrente gratuita para todo cidadão, né? Essa informação não sequer chega, então, a gente já tem um sistema financeiro tão explorador, tão abusivo, que a cooperativa de crédito, quando faz o básico, que é oferecer taxas baratas ou até não ter taxas em alguns momentos, ela já chama atenção. Mas, quando você vai para países onde o sistema financeiro já é... as taxas já são estruturalmente baixas, inclusive, porque a maior parte do sistema financeiro, grande parte, é dominado por cooperativas, como no Canadá, por exemplo, isso já não é padrão de diferença entre os sistemas. Então, você vê uma especialização, cooperativas que se especializam para atender determinados públicos ou cooperativas que se especializam para determinados fins. Então, cooperativas que estão já voltadas para a área mais ambiental, verde, mais sustentável do ponto de vista do meio ambiente, e por aí vai, né? E é isso que acaba sendo o diferencial de você escolher essa ou aquela instituição financeira, não tanto o quanto que ele vai te cobrar, que é o que a gente está hoje escravo no Brasil. A gente faz o cálculo simplesmente financeiro, econômico, contábil, que vai cobrar menos da gente. Sim. Muito bacana, muito bacana. Acredito que a gente precisa de várias ferramentas aí, né? Para os mais diversos setores da economia que a gente tem. E aí, indo para um papo mais pessoal aqui, bom, eu faço parto livre, como vocês sabem, e tem um monte de coisa bacana que na vida cooperativa a gente conhece, né? Uma delas é a batata roxa, a batata laranja, um monte de receita que os consumidores mandam para a gente, né? Nessa nossa vida aí de cooperativismo agroecológico. Eu queria perguntar para o Hilário um pouco da vida dele, como que é essa trajetória dentro das cooperativas de crédito aí? O que tem de bacana também, né? Porque é uma forma de trabalho diferente, né? Não ter patrão é muito bacana, né, Lara? É outra lógica de trampo. Diz aí para a gente um pouco desse dia a dia. É, é muito importante e gratificante, assim, de nós. Eu, como falei, desde 2003, eu ajudei a constituir a cooperativa à qual ainda eu pertenço hoje no meu município, que são 3.500 habitantes, um pouco mais, um município muito pequeno aqui da região do Alto Uruguai, Gaúcho, né? Então, como tantos outros que ajudaram, né? E que foram os sócios fundadores da sua cooperativa local. Por consequência, eu fiquei, né, entrei na direção da cooperativa e desempenhei todo esse trabalho até o ano passado na minha cooperativa atuando como diretor, né, passando por várias, por vários espaços, seja diretor, presidente, seja vice, seja secretário. E a gente é dono e não tem chefe, digamos assim, mas o desafio ele é muito maior porque nós estamos trabalhando com o dinheiro do nosso associado, né? Eu sou um associado e eu sou alguém da direção que eu tenho a condição de estar ajudando a desempenhar junto com os funcionários esse trabalho de levar o crédito, mas eu tenho uma responsabilidade talvez dobrada porque eu tenho que cuidar, eu tenho que zelar muito por este, por este dinheiro do nosso associado. Então, nesse período que eu atuei lá na ponta, digamos assim, a gente realizou muitos sonhos, a gente financiou, melhorou a vida de muitas e muitas pessoas que precisavam capinar os canteiros à inchada e hoje a Cressol foi lá no período 2003, 4, 5, o que seja, e financiou um tratorzinho para ele poder mexer a terra e plantar os hortigrangeiros sem ele fazer mais nenhum esforço. Melhorou a casa, onde a casa tinha péssimas condições, conseguiu levar um crédito para que ele melhorasse a qualidade de vida e que o filho dele pudesse permanecer e que ele pudesse ter um aconchego melhor para ele, depois de um dia de trabalho, poder repousar. A gente melhorou a infraestrutura da sua propriedade como um todo, seja uma máquina, seja uma máquina de costura que ampliou aquela pessoa, o agricultor mesmo que fazia o seu trabalho em casa, enfim, então aqui é assim, a gente realiza muitos sonhos e hoje continua ainda realizando esses sonhos dos nossos associados, então isso nos gratifica, nos emociona muito do que era há 10, 15, 20 anos atrás aquela propriedade e saber que a Cressol foi lá e fez a diferença, foi lá e levou um crédito, nem que na época era 2 mil reais, era 3, ou agora é 50 mil ou é 100 mil reais, que foi de encontro com a necessidade que aquele nosso associado agricultor tinha, então isso é muito gratificante, né? Levar o crédito para o nosso associado produzir frutas, legumes para ele vender na feira, para ele distribuir para a merenda escolar e assim por diante, para ele se organizar em feiras e fazer a venda nas feiras, seja lá em Passo Fundo, seja lá em Porto Alegre e assim por diante, então isso você vê que é o resultado, que é fruto de alguma coisa, quer dizer, não foi em vão todo o esforço que a gente fez e muito, muito esforço a gente fez, mas tiveram resultados muito importantes na prática, nós mudamos a vida das pessoas, nós demos condições, nós demos as ferramentas e aí o nosso associado, o agricultor se estruturou, melhorou de vida e está lá morando no campo, está lá produzindo alimentos e com a sua família, com o seu filho que também conseguiu permanecer no meio rural, então isso é muito gratificante, não é, Guilherme? Muito legal, Hilário, você disse que é cooperado e trabalha com a cooperativa, então é, você está de cabeça então no sistema cooperativista, é isso? Exatamente, eu enquanto diretor, eu sou, primeiro eu fui sócio da cooperativa, primeiro eu fui sócio, nós organizamos, cada cooperativa, toda a região aqui organizava 20 ou 30 ou 40 sócios, lá nos meados de 2000 e um valor mínimo de cota capital, 100 reais, por exemplo, na época a maioria era, poucos tinham 100 reais para depositar em cota capital e fazer esse depósito de cota capital junto ao Banco Central, para o Banco Central poder autorizar o funcionamento, então nós tínhamos que ir casa em casa convencer uns nossos amigos mais próximos ou pessoas de nos dar, depositar 100 reais para nós fazer esse depósito junto ao Banco Central para poder o Banco Central autorizar, então, primeiro de tudo a gente foi sócio da cooperativa, depositou um valor mínimo de capital para o Banco Central da autorização, depois que veio o processo de formalização da diretoria e eu, tive a grata satisfação nesse período de ser associado e também um administrador da cooperativa e o associado sempre é o que ainda administra a cooperativa, continua em todas as nossas cooperativas e do ano de junho do ano passado para cá, então, eu faço parte da diretoria de formação aqui da Cressol Central e a qual a Cressol Central une todas as nossas 28 cooperativas que a gente tem aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina num total de mais de 160 mil associados, então, continua sendo associado e continua aqui na Cressol Central também fazendo esse trabalho para todas as nossas cooperativas. As 28 cooperativas que você disse são postos ou é um guarda-chuva mesmo de cooperativas que você superou? Temos a Cressol Central aqui em Chapecó, a gente tem mais 28 cooperativas e nessas 28 são mais 160 unidades de atendimento, então, tem cooperativas que tem duas ou três, tem cooperativas que tem cinco, seis, tem cooperativas que tem dez unidades de atendimento, então, hoje, entre as cooperativas que é a sua sede, assim, e mais as unidades, hoje, tem mais de 160 pontos, assim, de atendimento que são ligados aqui à Cressol Central. Muito bacana, é uma estrutura bacana já, mostra um crescimento grande, são feitos que são notáveis, realmente. Queria continuar esse debate aqui que está muito bacana, já indo para a parte que a gente fala sobre desafios, comentar um pouco o momento que a gente vive aí, existem contradições aí nesse governo que acabam difíceis de ler e interpretar, mas que às vezes até respingam nessa questão de novos modelos de empreender no sistema financeiro, como você está vendo essa relação governo com as cooperativas, você acha que está mais difícil, está mais complicado, a gente vê uma ascensão das fintechs por aí, isso impacta positivamente, negativamente para o futuro imediato das cooperativas de crédito nesse cenário político todo aí, Vitor? Olha, Guilherme, eu acho que as cooperativas de crédito que conseguem realizar o seu papel, elas estão muito bem consolidadas, acho que o Hilário pode comentar bastante sobre isso também, pela experiência que ele tem da Cressol, mas as cooperativas de crédito elas se diferenciam, isso foi uma experiência que eu acho que todo mundo deveria vivenciar, uma experiência que eu vivenciei essa semana que foi a Assembleia de Prestação de Contas da Cooperativa de Getúlio Vargas, que é a cooperativa que está vindo para cá, para São Paulo, as pessoas quando vivenciam a prestação de contas de uma Assembleia e percebem que elas podem tomar a decisão do que vai ser feito como resultado, com as sobras, de que essa é uma decisão dela enquanto cooperado, ela dificilmente vai escolher outro sistema, ela percebe que ali ela realmente tem o poder de decisão, ela não é só alguém que está oferecendo possibilidade de lucro ou sendo base para a captação de riqueza de outras pessoas, então, eu acho que muito dificilmente as cooperativas têm o seu lugar colocado, dado o nível de concentração bancária que existe no sistema brasileiro, o Banco Central está sendo cada vez mais obrigado, pelo menos na retórica, mas também na prática, em alguma medida, a abrir possibilidades de concorrência, então, o problema é que às vezes ele tenta abrir possibilidades de concorrência concentrando, ainda mais, quando deveria ser pulverizando. É, foi mais no sentido que eu falei, porque existe um suposto liberalismo econômico, está desburocratizando, burocratizando, esse Banco Central que eles dizem autônomo aí, Vitor, porque é muito complexo, fica na narrativa, geralmente, essa liberalização. Claro, claro, eu comentei até de uma fintech que, enfim, as pessoas criam um mito de origem, dizem que, ah, eu resolvi abrir uma fintech porque eu fiquei muito tempo na fila do banco quando eu precisei abrir uma conta, e não é assim, ninguém consegue abrir uma fintech, um instrumento financeiro, porque passou muito tempo na fila do banco, o Hilário mostrou aí a dificuldade que foi com a experiência dele de construir a cooperativa de crédito lá, de transformar essa cooperativa junto com outras no sistema de crédito, e isso está cada vez mais difícil, abrir uma cooperativa de crédito hoje da forma como o Hilário e os fundadores da Cressol fizeram há 20 anos atrás, dadas as regulações que estão impostas, é cada vez mais difícil, então, é uma tentativa de aumentar a concorrência, mas de forma muito concentrada ainda, mas enfim, eu acho que um dos principais desafios que nós temos nessa época de pandemia, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, e acho que isso vem se mostrando, pelo menos pelos dados que eu vi da Cressol de crescimento nesse ano de 2020, o Hilário pode comentar isso também, as pessoas estão procurando sistemas alternativos de constituição da sua vida, e o sistema financeiro é um dos que mais tem a obrigação de fazer isso, então, acho que o principal desafio na pandemia que nós temos entrando nas grandes cidades aqui, é a gente conseguir dominar as inovações tecnológicas, que a gente sabe que são caras e são de difícil acesso, não é simples acessar e oferecer essas inovações tecnológicas, para que o associado tenha atendimento digital, atendimento à distância, mas que tenha atendimento, que tenha alguém ali com quem se apoiar, com quem se orientar, porque não é substituir pessoas por máquina na questão financeira que vai resolver o problema, a questão financeira é uma questão muito delicada, cada pessoa é uma pessoa, como o Hilário disse, cada sonho é um sonho, você simplesmente dizer que vai tratar todo mundo igual, padronizar todo mundo, num produto específico, é diminuir as pessoas, diminuir as necessidades e os sonhos das pessoas, então, você ter tecnologia, mas também ter gente para atender, para conseguir assessorar, enfim, eu acho que esse é um dos principais desafios que as cooperativas vão enfrentar, que a pandemia trouxe, enfim, que o futuro vai trazer para as cooperativas. Com certeza, acho que você falou uma coisa que, no geral, ela é verdadeira, né, Vitor? Apesar de, por exemplo, todos os ataques que, de fato, os trabalhadores têm enfrentado, e até sobre a questão dos sindicatos, como um todo, os bons sindicatos ainda resistem, né? É claro que, não vamos comemorar aqui a terra arrasada, mas os bons sindicatos sobrevivem. As cooperativas boas de crédito também, tenho certeza que vão conseguir sobreviver, mas a gente precisa de mais, né? Aí eu queria chamar o Hilário para comentar um pouco disso, né? Como é que está, como vocês estão lendo esse momento, Hilário? Quais são os desafios aí? Toda essa história de Banco Central independente, está mais burocrático, menos burocrático? Como que está o cenário para as cooperativas de crédito? Porque a gente sabe que, para os grandes bancos, sempre é um paraíso aqui o Brasil, né? Comenta para a gente um pouco. É um pouco isso, né? Dá um, dá um, dá bastante, um pouco de medo, sim, né? Olhando o cenário agora e também é para a frente, né? Essa, o Banco Central tem o desafio de fazer com que o sistema de cooperativas de crédito possa chegar próximo a 20% de atuação no país, mas, por outro lado, a gente vê que as normas e leis, elas são iguais para nós ou para qualquer outra instituição financeira, ou seja, não há na prática ou quase nada ou muito pouco de diferenciação por parte do Banco Central de tratamento em relação a um banco milenar, centenar, enfim, né? Um banco grande em relação a uma cooperativa de crédito, a um sistema cooperativo de crédito como o nosso que é infinitamente menor, é infinitamente mais novo, né? Então, isso nos dá bastante angústia, nos angustia muito e a gente tem vivido nos últimos tempos em questão de quatro ou cinco anos para cá ou menos uma mudança muito grande seja normativos e regras, enfim, que precisamos seguir, políticas que precisamos implantar, uma cooperativa pequena em relação a um banco que tem bilhões de ativos, o tratamento ele é igual, então isso nós precisamos ter estruturas seja de tecnologia, seja de pessoal muito grande para nós poder atender esse regramento do Banco Central, então não há uma diferenciação, isso é um desafio bastante grande que já estamos encarrando e já estamos sofrendo bastante com isso porque precisamos claro seguir o normativo do Banco Central até porque o Banco Central nos autoriza mas aqui é importante se tiver uma diferenciação um tratamento diferenciado entre instituições financeiras tradicionais e o ramo cooperativo de crédito que ele é infinitamente menor em volume de negócio em tecnologia e entre outros então aqui precisamos sim precisamos avançar para esse tratamento diferenciado caso contrário a gente vai ser mais um sistema cooperativo sim mas não vai ter condições de fazer esse trabalho próximo da forma ao qual que a gente criou porque a tecnologia vai nos exigir muito já está nos exigindo e isso vai tornar um sistema caro vai tornar um sistema caro e vai precisar sair de algum lugar esse valor que nem tem o ditado do couro sai a coreia então se o nosso custo aumentar nós precisamos tirar de algum lugar para cobrir esses custos ou nós vamos precisar começar a fazer grandes junções aglomerações para poder em tese estar atendendo e levando esses produtos e serviços para o nosso para nossos associados então esse é um desafio bastante grande e latente já vocês podem ter acompanhado e devem também ter o conhecimento já de outros sistemas cooperativos também que já começaram de uma forma mas em virtude de normativos e outros já foram fazendo junções enfim para ganhar volume para ganhar em escala que teoricamente é o mais interessante então a Cressol ela ainda tem esse olhar diferenciado e essa atuação mais próxima mas de fato aqui o desafio é bastante grande para continuarmos sim atuando dessa forma mais próxima do nosso associado muito bacana Hilário a gente já está se encaminhando para o final queria só uma palavra sua sobre essa questão dos custos quais são os maiores custos para o cooperativismo de crédito em geral é o sistema o sistema como um todo hoje ele ele exige muita muito investimento né a gente tem um sistema próprio e tal online né mas ele já é custoso mas fora esse tem tem outros que precisam ser operados como convênio com cartões entre outros né estruturas de controles né de risco de diversos e diversos né cada dia vem novos e tudo isso depende de seja aqui na central seja na nossa confederação ter pessoas que estão cuidando de cada coisa de cada mínimo detalhe embora aparentemente a gente às vezes vê que ele ele não ele ele é um insignificante mas tem que ter uma ou duas ou três ou uma equipe lá trabalhando lá cuidando disso lá elaborando lá fiscalizando e assim por diante então como eu falei seja na tecnologia né no sistema que aí vem o PIX vem tantas outras ferramentas que vem pra né por hora pra ajudar também né pra melhorar pra diminuir o custo pro nosso usuário mas junto disso também vem muitas outras formas aqui que a gente precisa aumentar a nossa estrutura de pessoal e isso né aumenta e fica pesada a nossa estrutura pra nós poder tá atendendo o nosso associado lá na ponta que é bem simples de levar o crédito que é dele ter uma conta corrente dele usar um cartão mas por trás disso é precisa ter um um aparato digamos assim muito grande né seja de tecnologia seja de pessoal que um grande banco ele com uma grande escala e com o que ele aplica de taxas e de juros né maiores ele tem condições de de tocar esse trabalho sem assim com muita dificuldade agora o sistema cooperativo por ele ser recente também pouco mais de 20 anos e as mudanças que ocorreram nesse período de fato torna assim bastante dificultoso a gente ir superando essas dificuldades aí com certeza Hilário é fica muito mais fácil pros bancos capitalistas né e que o diga o meu cheque especial não é não Vitor é assim que eu queria ir te chamar Vitor pra te pedir uma saudação final não tô cobrando nem nada mas a galera tá querendo saber quando que vai poder abrir a conta na Cressol por aqui dá uma saudação final aí já responde essa cobrança aí pública bom é isso aí Guilherme acho que fazer um convite aí pro pessoal se libertar da exploração financeira né a gente sabe que não é fácil ser livre não é fácil ser livre nós estamos acostumados educados formados a ser escravos ou 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 explorados por alguém em todos todos os âmbitos da nossa vida né então nós temos aqui um convite pra fazer pras pessoas principalmente aquelas que moram em Campinas em Osasco pra virem se libertar financeiramente se libertar financeiramente não é ficar rico se libertar financeiramente é não ter o seu as suas necessidades financeiras te explorando né então pra vir construir a Cressol em Campinas em Osasco a partir de maio a gente né mas a gente tá agora fazendo a fase de treinamento de pessoal de trabalhadores trabalhadores terminando as unidades de atendimento então ali na segunda quinzena de maio a gente já vai estar com toda a estrutura pronta pra atender as pessoas como você disse os livres né os livres é fazer fila aí atender todos os solidários e solidárias que você falou solidárias que estejam interessados em se libertar financeiramente pra vir construir a Cressol junto com a gente né o convite é esse vir construir a Cressol se associando e fazendo parte dessa nova jornada que nós estamos começando aí valeu Victor sinto que vamos nos falar de novo já que tem muito papo ainda em finanças solidárias principalmente bancos e moedas solidárias aí a gente ainda vai conversar então até logo obrigado por participar queria chamar o Hilário aí pra dar uma saudação final mandar um abraço pra todo mundo aí que nos assiste solidários e solidárias e queria agradecer a participação nos dá uma esperança muito grande ver que nesse sistema que a gente já pensa como automaticamente ruim explorador são as finanças tem gente fazendo coisas muito bacanas que é ser cooperativo nesse sistema que parece que a gente acha que sempre vai ser explorador valeu Hilário manda um abraço aí pro pessoal e sua saudação final ok muito agradecido Guilherme você também ao Victor aqui e é possível sim né é possível nós nós construirmos as cooperativas de crédito e vamos e vamos e vamos construir em Osasco em Campinas logo logo estaremos aí associando pessoas tendo essa experiência muito importante que são trabalhadores e trabalhadoras que precisam né ter um acesso diferenciado sem custo pagando menos juros e no final do período ainda recebendo de volta aquilo que sobrou na sua cooperativa não tem nenhum acionista que leva o dinheiro embora no dia 31 de dezembro não tem os associados que vão receber no período seguinte em sua cota capital então esta é a diferença e a gente é muito feliz porque faz a diferença na vida das pessoas e nós vamos fazer um trabalho muito importante e com certeza com a parceria com o Victor e com as organizações que tem aí né dos químicos principalmente nós vamos levar esse sistema diferenciado de crédito e vamos comemorar muito em breve né eu não tenho dúvida então meu agradecimento aqui pelo convite né e a gente se coloca à disposição para conversar mais assim que for necessário assim que for convidado muito obrigado valeu Hilário obrigado Victor obrigado a todos solidários e solidárias que nos assistiram que ganharam o seu tempo não perderam vendo aqui experiências solidárias experiências agroecológicas experiências de emancipação humana muito obrigado a todos vocês que assistiram Vozes Livres e vou cobrá-los né porque economia solidária também é reciprocidade para agradecer a toda informação que a gente trouxe aí compartilhe divulgue nos seus grupos de WhatsApp com a sua avó com o seu avô com as pessoas que precisam se inspirar o nosso vídeo podcast aí Vozes Livres até a próxima tamo no ar nessa sexta e também na próxima aguarde para mais um papo muito bacana dentro do mundo solidário agroecológico até lá pessoal tchau 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 A CIDADE NO BRASIL